Vem na pegada do G.M. Isso é garoto Vem na pegada do G.M. Vem na pegada do G.M. Foi grande a paixão que senti Queria não com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor na sua mão Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou me esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou me esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Ele é o Cidês Com moral de Nova Canaã e Bahia Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor na sua mão Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser Mas vai ser tarde demais pra você Vou me esquecer Vou me esquecer Eu não quero mais pensar E ficar com você Vou me esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Quem ama você É pra você se apaixonar É na pegada do IEF Oi, tá porrazinho Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar